O jogo tem muito melhor aspecto, a meu ver, no telemóvel. Isto já são jogadores. Esta malta que está aqui, já é jogador. Este é o Pataxi, o Anceler, não sei o que. Eu estou no início do jogo, portanto, comecei acho que aqui em baixo. Já subi. Isto depois tem um mapa... Oi? Engraçado. Dá para colocarem pins no mapa e fazer estas pegadazinhas e indicam o caminho para onde querem ir. No telemóvel, podem carregar aqui o boneco, vai lá ter sozinho. New skills available. Skills. O jogo está com um menu, um bocado diferente. Diablo 3, pronto, está... está muito... Eu não sei porque é que ele insiste que eu tenho new skills, porque eu não tenho new skills. Ok? Já tenho tudo. Se vocês olharem para o telemóvel, é isto que vem. Tal e qual. Aqui, metem os dedinhos nestes botões e jogam. Ok? Eles facilitam, obviamente, numerando e usar o rato. A jogabilidade está... Está diabo. Não está... não está mal. Ok? E... Pá, em termos de voice acting, até o Kane, quer dizer, o... Vão ter que ir a personagem e ele... Tem a voz original. Pá, as vozes são todas impecáveis. Ok? Mesmo Spearmanek sem o comando, eu acho que se joga bem este jogo. Eu atrofia um bocadinho. Eu começo a meter os dedos no... Eu começo a meter os dedos no telemóvel. E não vejo o boneco. Aqui tem os meus dedos em cima. Portanto, as minhas... Mas, pronto. Acho que é jogo para continuar. Ou é só mesmo para puxar um bocadinho a seguir em frente. Para continuar... Eu acho que isto vai ser um jogo... Isto, para já, tem muito de MMO. O que é impressionante é que eles aqui vão buscar mais ideias ao Lost Ark do que propriamente ao Diablo 3. Ou seja, tu vês aqui os jogadores no mapa em que tu estás a compreender as missões. É Lost Ark. Olhem aí. Eu não estou num hub. Eu supostamente... Mas estou num mundo aberto. Eu acho que isto é tudo interligado. Reparem. Digo eu. Não sei. Pelo que eu ainda percebi. Ok? Ou seja, o Diablo 3 é hubs, não é? E encontramos na cidade e tu tens que entrar num jogo particular de 4 gás. Eu não sei quem são estes gás. Eu estou num MMO. Portanto. Entro no servidor. É o... Pai, eu disse ao bocado o nome. Agora não me recordo o nome. O Seixas deve saber. Se ele estiver aí. Olhem só. Está aqui um gajo russo, meu. Olhem só. O pessoal a jabardar. Eu também tenho magias, malta. Também sei fazer cenas. Puxou, puxou. Olhem só. Conhecem? Também tenho. Bem. O servidor que eu escrevi lá no grupo. Seixas. Bom, vou fazer aqui um bocadinho da quest. Dá para jogar 4. Ok? Bem, depois tem outra coisa fixe. Vocês estão no telemóvel. Largam o telemóvel, continuam no PC e vice-versa. Portanto. Estou a ver se esse? Ah, fazer o salvaging. Então sim, posso fazer o salvaging. Mas ele está-me sempre a ensinar as mesmas coisas, meu. Já aprendemos isto. O trabalho bem feito. O que eu posso fazer para você? Deixe-me pensar... O que eu lhe lhe enviou? Bem, como eu lhe disse ao último cara, as armas levam tempo para esforçar. Eu trabalho o tempo rápido que posso. E isso é bastante rápido. Ok? Desculpe. O estresse está comendo todo mundo vivo. Aqui, tenho muito tempo feito. Só que levá-lo para o homem. Espero que isso lhe mantém por um pouco mais tempo. Vá para o trabalho, então. E com a parte da ordem, não menos. Ah, eu gostaria que isso fosse suficiente, mas... Mais e mais, esses indígenas aparecem, e os meus homens estão cansados. Mas, ainda, obrigado. Nós vamos fazer o trabalho. Agora, estou certaine que você não veio todo esse caminho para me levar uma bunda. De qualquer forma. O que você lhe traz para a guarda de guarda? Estou procurando para a ex-pensão da Queen Assylla, a ex-pensão da sua vida. A vida da sua não é em perigo, perigo. A garota de guarda? Deus, eu não sabia. A sua casa não está longe. Só na rua, de aqui, além das caixas. Eu vou te juntar se eu puder, mas... Está tudo bem, eu entendo. Não se preocupe, eu vou encontrar ela. Oi, já dá para meter uma gema? Vai buscar os friends à... À Blizzard? Olha o Mineiro, olha o Ruben, aqui. Queres ver? Vamos ver se dá para fazer... Olha lá, se dá para desjuntar. Bom. Deixa eu ver se eu consigo ir para... Para vos mostrar a cidade. Warthun é a cidade. Mesmo no telemóvel, tem loadings muito rápidos. Fiquei surpreendido com a velocidade com que eles fazem as transições das zonas. Olhem os jogadores. Um coelho. Racheque. E é isto que a malta está aqui a passear toda. Isto está... Isto para mim... Olhem só. Isto para mim, malta, diz muito daquilo que podemos ver no Diablo 4. Que é... Eu sempre defendi que... Se a Blizzard não fosse ver o que é que... O que é que o pessoal fez com o Lost Ark. Ok. E fossem copiar as ideias para o Diablo 4. Olhem só. Isto não é um hub de 3 ou 4 jogadores como o Diablo 3. Isto é jogadores que estão aqui. Olhem só. Porradas deles. Isto é um MMO mesmo. Portanto, o jogo que foi feito com um MMO. Olhem a malta toda. O que posso fazer para ajudar? Ok. Deixa-me lá ver se eu me lembro onde é que está o Kane para... Onde é que foi que eu vi o Kane? Sou-vos muito sinceros. Isto é o tipo de experiências que eu quero jogar no telemóvel. Portanto, os jogos para o telemóvel chegaram neste ponto. Dá para mudar os jogos da pasta sem reinstalar? Estás a falta de épico, provavelmente. Eu queria encontrar a casa onde está o Kane. Já nem sei onde é que eu vi. Ok. Eu acredito que você tem a força para conquistá-los, mas não é o mesmo. Estás o tempo e ouvir. Malta, valores de produção brutais. Ok. Bora lá então para a missão. E o teleporte disto. Ok, tem ali missão. Ou seja, há aqui muitas coisas do teleporte disto que facilita imenso. Eu acho que a Blizzard não tem interesse em que andemos a gastar a bateria perdidos, a passear de um lado para o outro. Portanto, tem uma série de funcionalidades, de atalhos, que servem exatamente para isso. Para nos dar diversão, em vez de andarmos a frustrar, a repetir backtracking e isso. Coisas para reclamar. Eu gosto. XP. Heels. Pá, aqui coisas. Season Pass. Coisas para descobrir, obviamente, isto agora. Achievements coming soon. Battle Pass. Cá está como eu estava a dizer. Pá. O jogo está bem bem feito. Se estiver bem feito e se não me obrigar. Eu não sei se conheço dos gais que está-te a obrigar a pagar. Se não me obrigar a pagar nada, eu sou capaz de dar dinheiro a eles. Olá, John Master. Boa noite. Desde fevereiro comecei a ouvir o vosso podcast. Sou uma agradável companhia. Obrigado, amigo. Tens muita coisa então para... Tens muita coisa então para ouvir para trás. O problema é as gemas. Conta-me lá o que é que se passa com as gemas. Para que é que servem as gemas? Bom, bora lá fazer a missão. Ok. Isso aqui foi onde estávamos. Temos que ir para ali. Ok. Dão poder. Lembra-te uma coisa, Cunha. Mais uma vez, o jogo é free to play. E é normal que eles queiram rentabilizar o jogo. Lá está a história do Lost Ark, outra vez. Obviamente que eles aproveitam muitos assets daquilo que já foi feito para trás. Pá, aí há. Os mortos quase foram sobreviver a casa. Isso não pode ser bom. Mas não precisas disso. Não precisas deles para fazer a história. Era o que a Blizzard estava a dizer. Que não ias pagar nada. Para poderes acabar a história. Estou muito tarde. Estou muito tarde porque está aqui já os jogadores que me roubaram o loot. Olha o Shure. Lembra-se do Shure? Onde é que era o Manso? Atenção, o jogo não parece ser tão tático como o Diablo 3. Em termos de builds e isso, não sei. Claro que não. Não. Eu reconheço... O Shure queria dizer. Desculpa, Seixas. A Blizzard... Em termos de personagem no Heroes of the Storm, Ele sempre... O Necromancer é algo chulo. Impredição. E aí Estás a divertir meu? Mas que é lá dentro? Não Eu estou Farto-me carregar no tab Para Para abrir o minimapa mas não há Onde é que está a senhora? Ainda não me atinei assim um bocadinho com O que é isto? Armory São os loadouts Paragon Será que tem sistema de paragon no jogo? Depois para a frente O que é isso? Não 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 O que posso fazer para você? Tem que fazer salvagem Quer algo reforcido? Um trabalho bem feito O codex vai desbloqueando coisas Tiraste o WSD? Olha, nem sabia! Olha, dá para jogar com o WSD Ok, já percebi o que fizeste Destas habilidades Ah, mas é lá no sitio? Ela dá-me aqui o guide Não, mas eu quero ir para... Para a cena Da quest O chugage está sempre deixadinho com a cena dos skills, mano A gente já percebeu Que eu tenho skills Olha lá, espera aí Estes gordinhos que quando morrem largam as... Largam as cenas... Deve ser nada O que é fixe é que um gajo pode fazer grindzinho no telemóvel, no comboio, quando damos para o trabalho Depois jogamos a casa... PC Portanto, ou fazer umas buildzinhas no telemóvel, não sei Acho que o jogo tem bem da potencial Cursed Ok, tem aqui a desafio Ai, 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 ai Ok Ah, tem a cena dos cristais que fazem um revive no corpo As coisas mais podem ser Oh, não tem aqui Mas não é, ai, 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 ai Deu? Nice. É meu déjà vu. É que ias, todo lançado. E então, não upgrade-se? O que? Isto é tudo uma porcaria, meu. Os cosméticos que me saiu ao bocado. Ah, está aqui. Vamos falar com a senhora, afinal. Guide a minha voz para a alma dos recentes mortos. Voltem-nos, criança. Temos uma tarefa final para você. Já estás tu e tu e eu. Já vamos os dois. Tudo bem, tudo bem. Ninguém pode te matar mais. Você está seguro agora. Aquela mulher, a mulher que te matou. O que ela quer? Ela quer a localização da senhora. Eu lhe disse. Eu não quero você. Mas... Ela me fez. Eu me enganei. Eu me enganei a senhora na antiga guarda. Eu me enganei a sua tomba debaixo. Então, sabendo que você nunca vai ter a resta. Eu falhei, Asila. Eu falhei, a senhora. Boa noite. O que você quer de esquerda? Se repararem as animações da personagem, não é nada de especial, é um bocado básico. Mas lá estás, no telemóvel, em pequenino, não se nota muito. Está com uma atmosfera bem fixe. Está com uma atmosfera bem fixe. Um abraço, Kárço, também é. I'm afraid it's not time I'm not dying for that. I'm healed I'm picking a name Not ready yet I'm using this I'm using this Okay, it's up to the speed of the Черndi I'm using this Já está tão bem dela? O Espírito de Queen vai levar o caminho para o reino negro, Leoric. O Espírito de Queen vai levar o poder igual ao meu. Eu preciso de Espírito de Queen. Eu espero que não há tempo para isso. Uma mudança refrescante. Eu espero que não há tempo para isso. Espera, que agora já não tenho mais. Dockback. Boa. Onde é que andas? Onde é que está? Eu estou morto. Eu estou morto. Onde é que andas? 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 Como eu e andas? mesmo que é clame gold o caixá desapareceu tal dizer sempre das habilidades o portalzinho e para trás o